O Cruzeiro já está planejando seu elenco para 2019, e um dos nomes que interessa é o de Rodriguinho. Atualmente no Pirâmides, do Egito, o meia agrada Mano Menezes, e sua situação no país foi consultada pela Cúpula Mineira. Para o ano que vem, a diretoria do Cruzeiro pretende trazer pelo menos três nomes, dois laterais e um atacante de velocidade. Um dos alvos é Bruno Henrique, do Santos. Apesar de jogar em outra posição, Rodriguinho agrada e desperta o interesse de Mano em contar com o jogador. Por isso, a Cúpula Celeste fundou a situação do ex-jogador do Corinthians para saber se há condições de tentar repatriá-lo. Mano comandou Rodriguinho nos tempos de Corinthians, mas não utilizou o jogador com tanta frequência. A relação dos dois ocorreu apenas de janeiro a abril de 2014. Depois disso, o meia deixou o time e foi emprestado ao Grêmio. Em seguida, se transferiu para o AL Charja, dos Emirados Árabes Unidos. Em sua segunda passagem pelo Clube Paulista, Rodriguinho foi um dos destaques na conquista do Campeonato Brasileiro de 2017 e chegou a ser elogiado por Mano como o melhor jogador do país. A história de Rodriguinho com o Corinthians terminou em julho deste ano, quando ele foi vendido pelo valor de R$ 22 milhões ao Pirâmides. Em quatro meses, porém, o dono que abastecia o clube egípcio assinou com o fim dos investimentos, deixando o futuro de alguns atletas indefinido. Além de Rodriguinho, nomes como Keno e Carlos Eduardo estão com a permanência ameaçada. Então é isso galera, se gostou deixe o like e compartilhe aí e inscreva no canal para novos vídeos tamo junto. Seja bem-vindo ao canal de futebol mais completo do YouTube. Deixe seu gostei no vídeo, inscreva-se se não for inscrito e ative as notificações.